Olá, meus amores! Eu sou a professora Raquel Bueno, professora de Direito Processual Civil. Ajudo também os meus amores na preparação para a segunda fase em civil para a UAB. E eu venho aqui trazer uma dica, ó, top 5 das galáxias para o 40º exame de ordem. Galera de civil, né, gente? Fazendo segunda fase, meus guerreiros aí de batalha. Raquel, quais são as suas apostas em relação à peça prático profissional? Gente, esse nosso examinador, ele tá meio louco, viu? Então, a gente pode esperar muita coisa. Vocês sabem que no último exame, no 39º exame de ordem, veio uma peça inédita contra razões de apelação. Inclusive, o sujeito, o candidato, ele teria que impugnar decisões interlocutórias não agraváveis no corpo, aí, dá o quê, gente? Das contra-razões. Nunca tinha sido cobrada até então resposta ao recurso do outro. Então, eu continuo com apostas mais sensatas, tomando como base uma análise estatística. Então, creio que possa vir agora uma contestação, com ou sem reconvenção, porque a contestação já faz um tempinho que não é cobrado. Então, lembra, se lá no enunciado, ele trouxe uma situação, já houve o ajuizamento de uma ação, teve audiência de conciliação, mediação, sem autocomposição, e aí, o que fazer? A gente só tem agora um caminho a seguir, que é o caminho das respostas do réu. Então, é basicamente isso que pode conter aí no enunciado da questão. Além da contestação, com a reconvenção ou sem, eu ainda continuo fazendo aposta aí, em relação ao recurso de agravo de instrumento, tá? Nada muito rebuscado, tá? Porque lembrar das hipóteses de cabimento, que estão no artigo 1015 do CPC. Então, lembrar também que é um recurso diferente, eu chamo ele de diferentão, porque ele é um recurso interposto diretamente no tribunal, não tem folha de rosto. Então, já é endereçado para o presidente do tribunal. E, eu nunca deixo de lado os embargos à execução. Então, nessa ordem, a minha primeira aposta seria a contestação com ou sem reconvenção. A segunda aposta, o recurso de agravo de instrumento. E, a minha terceira opção, embargos à execução. Estão lembrados disso? Pode ser que lá no contexto da questão, a gente tenha ali uma execução autônoma envolvendo o título executivo extrajudicial. Pode ser até a execução de um contrato, a execução de um cheque. E aí, lá nessa execução, menciona que o executado foi citado, e a gente sabe que ele é citado para pagar, ou para pedir parcelamento, ou para apresentar embargos à execução. Então, na questão, certamente, vai dizer que o executado quer apresentar uma resistência. Ele pode querer alegar excesso de execução, ele pode querer alegar que houve uma penhora incorreta, uma avaliação errônea de um bem, ou até mesmo algum bem que foi indevidamente penhorado. E aí, o destaque para o artigo 833 do CPC, que fala sobre bens empenhoráveis, e uma lei que vocês não aguentam mais ouvir eu falar, que é a Lei 8.009 de 90, que fala sobre a empenhorabilidade do bem de família legal. Então, eu também faço uma aposta em relação ao recurso, a recurso não, a petição inicial de embargos à execução, que começa ali no artigo 914 do CPC. Certo? Então, essa é a minha dica, as profecias em relação à peça que vai ser cobrada no 40º exame de ordem. E eu venho com aquela perguntinha básica. Você já está inscrito no canal Grão AB? Se não, por favor, se inscreva, ok? Comente, dê seu like, ative as notificações, o sininho, e venha conhecer os cursos da plataforma. Vem ser grã! Vem ser grã!